Música Oi amigos, oi amigas, tudo bem? Hoje eu vou fazer vídeo de slime Meu primeiro slime no canal Tô muito animada Eu perguntei lá no instagram Pra minhas amigas Que vídeo eu acho que iria assistir Ai muitos falaram Vai me de slime, vai me de slime Ai eu vim aqui fazer slime Eu vou usar pica Nato de sódio Porque eu tenho alergia A um borax Então vamos lá? Mas antes já deixa seu like Se inscreve no canal E aperte o link pra receber todas as notificações Então vamos lá? Será que vai dar certo? Não, vai dar certo sim Vou usar cola Pra ele não é pra ele ficar fluffy Vou usar creme de barbear Vou ficar no formato que eu já disse Tinta Ainda vou escolher que tinta é bom E glitter Então vamos lá Primeira cola Pronto 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 Já tá bom Agora a espuma de barbear É engraçado Acho que já tá bom Agora eu vou misturar Depois eu vou colocar tinta Olha o cheirinho Acho que é da espuma de barbear Tá branco Agora eu vou colocar tinta Que tinta que eu coloco? Eu vou colocar vermelha Eu vou colocar vermelha Porque eu não tenho vermelho Eu tenho amarelo Verde Não, eu tenho azul Mas tá parecido com verde Roxo E rosa Então Mas tá difícil de abrir E assim Só pra usar verde Não sacode muito não Vai virar assim E o dedão aí dentro Faz assim Bye-bye Ai, gostei do meu amarelo Gostei Tá bem bonito Ah, tá bonito o meu amarelo Deixa eu fazer um pouquinho Agora o glitter O que foi? Não acabou não Vai tomar glitter Ah, é? O que foi? Vou colocar glitter Não esqueceu Não é do céu Que glitter eu coloco? Hum Vou colocar rosa Eu tenho que não tá suja Olha a banda que eu acho Ah Vou colocar Vou colocar Brilhante Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.